Um dos sistemas táticos mais populares do futebol mundial é o 4-3-3. E há alguns motivos para que ele tenha a preferência de grande parte dos treinadores do mundo. Desde sua natural ofensividade, pela presença dos três atacantes, até sua versatilidade. Vamos ver na prática como esse sistema funciona. A origem do 4-3-3 está na seleção brasileira campeã do mundo pela primeira vez em 1958. Mais precisamente, por conta do comportamento tático do ponto esquerdo a Zagallo. Aquele time jogava num 4-2-4. Porém, com os avanços do lateral esquerdo Nilton Santos, pioneiro na função ofensiva dos jogadores da posição, Zagallo recuava pelo meio para abrir o corredor externo para ele poder subir. O sistema tem na sua estrutura um triângulo de base alta e ponta baixa. O que significa dizer que possui um camisa 5 e dois camisas 8 à sua frente. Porém, também pode ter um 8 e um 10. Ou até dois 10 na frente do volante, dependendo do funcionamento coletivo. Uma de suas principais características é a natural formação de triângulos por todos os lados. O que facilita a troca de passes e o uso do artifício do terceiro homem. Tornando o sistema ótimo para equipes que gostam de manter a posse de bola. Além disso, a distribuição das peças nos cinco corredores verticais do jogo é uniforme, sempre com dois jogadores em cada setor, tornando a plataforma bem equilibrada. Também é possível ver diversas mutações no desenho tático, dependendo da fase de jogo, que são facilitadas pela natural distribuição das peças. Na saída de bola, o recuo do volante, abertura dos zagueiros e avanço dos laterais pode fazer uma natural variação para o 3-4-3 em linha. Também é possível vermos variações para o 3-4-3 em quadrado, quase sempre com a aproximação de um ou dois laterais, ou até em losango, avançando um dos meias e fazendo um lateral ocupar sua posição, enquanto o outro fica de base na defesa. Ofensivamente, é possível vermos duas variações possíveis para o 2-3-5, a popular pirâmide. Os laterais podem avançar por fora, demandando uma aproximação dos pontas e o uso de meio-campistas mais físicos, como o Liverpool de Klopp faz. Ou os laterais podem apoiar por dentro, mantendo os pontas abertos e avançando os meias nos meios espaços, como o City de Pepe Guardiola. Na defesa, o natural é vermos o recuo dos pontas para a linha dos meias, variando o sistema para um 4-1-4-1. Mas também podemos ter a abertura de um dos meias, mantendo o ponta do mesmo lado à frente com o 9, enquanto o outro ponta recua desenhando um 4-4-2, como o Real Madrid e Carlo Ancelotti em 2014. Essa variedade de utilizações torna o 4-3-3 um sistema bastante camaleônico para servir de base para outros sistemas táticos. Portanto, a plataforma acaba sendo uma das preferidas da galera. É a sua preferida também? Me conta aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado a você que nos acompanhou, e até a próxima!